O técnico Jesse Leite não poderá contar com o jogador Fabrício Viríssimo. Uma lesão afasta o alarmador do pato basquete das partidas. O Fabrício teve um entorce no dia 29, contra o jogo contra o Caxias. E ele acabou tendo uma ruptura de um ligamento tornozelo, tal do fibular anterior. E aí, assim, a previsão mais ou menos seria quatro semanas, de quatro a seis semanas de tratamento. Ele está na segunda semana de ontem, 14 dias, mas está respondendo bem. É bem possível que ele volte antes do prazo, pela evolução que ele está tendo no tratamento. Mas, infelizmente, ele não vai dar para jogar contra o Flamengo agora, contra o Vasco. Mas, possivelmente, contra o Votafogo, dia 24, ele vai estar em quadra. Os demais jogadores estão aptos para o jogo. O pato basquete vem de quatro vitórias contra as equipes do Caxias do Sul, União Corinthians, Cerrado e Brasília. Após duas partidas, fora de casa, volta a jogar no ginásio do SESI, amanhã, contra o Flamengo, às 17 horas. A expectativa é muito grande, é um time multicampeão do NBB. Eu acho que a gente não ganhou deles aqui ainda e amanhã a gente pode fazer uma história aqui. E continuar essas vitórias que a gente vem tendo, quatro seguidas. Acho que a gente está no embalo, o time evoluiu muito do primeiro turno para cá. E agora é continuar o trabalho e acreditar. Acreditar, que é o que eu falo sempre para os companheiros. Acreditar no trabalho aqui e a gente pode conseguir essa grande vitória amanhã. Seria uma vitória muito importante para a gente. A gente sabe o que a gente fez lá no primeiro jogo. A gente sabe que passou muita coisa desde então. As duas equipes flamengo se manteve mais constante. A gente teve um período que a gente acabou caindo um pouquinho, mas agora conseguiu recuperar com essas vitórias. A gente sabe do potencial da equipe do Flamengo, da história que eles têm, dos jogadores que eles têm. Então a gente vai tentar se preparar ao máximo, estudar. Em questão de treino a gente praticamente já fez tudo. Então entrar firme amanhã para tentar pegar essa vitória dentro de casa. Nesta sexta-feira, o treino de arremessos livres e o treino de quadra para aqueles ajustes necessários. O técnico ainda percebe algumas deficiências. Assim como tinha o saudoso, o seu naninho lá em Nimeira, que me falava sempre, lance livre ganha jogo, lance livre ganha jogo. A gente está melhorando a nossa porcentagem, nosso aproveitamento do lance livre, isso também. A porcentagem de três nossa tem oscilado um pouco, mas tem sido satisfatória nos últimos jogos e que a gente possa manter para o jogo de amanhã. Pato Basquete e Flamengo já se enfrentaram nove vezes. O Pato ainda não venceu o seu adversário de amanhã. A última partida não teve um placar tão elástico assim. 84 a 71 foi no dia 15 de outubro de 2023. Primeiro jogo desta temporada do NBB Caixa. Quem sabe amanhã venha a primeira vitória. Pelo menos é o que o grupo busca e vem treinando também para esse propósito. Com certeza é isso que a gente busca, mais uma vitória. E são esses tijolinhos que vão fazer o nosso alicerce para a nossa classificação cada vez melhor. Mas sabemos da dificuldade. Multicampeão Flamengo, apesar da derrota ontem, ele é o segundo colocado. Então, assim, a gente sabe das dificuldades como foi no primeiro turno.